Chegou o barão, o predador dos paredões Piques indústria, isso é bondi do gato preto Teto só lá aberto, só nós dois dentro do carro Sessão de baseada, ela sentando pra caralho Eu sei que ela gosta de ser o tesão Essa mulher anda no carro de bandido É tudo o que ela mais quer Teto só lá aberto, o vidro embaçado Fumaça subindo, vários baseados Hoje o carro desse canalho vai virar motel Você anda gostoso, olhando pro céu Você anda gostoso, vou sentar gostoso Anda no carro de bandido, é tudo o que eu mais quero Vem fodendo, me achata no teu banco, cara me Anda no carro de bandido, é tudo o que eu mais quero Vem fodendo, me achata no teu banco, cara me Vem fodendo, me achata no teu banco, cara me Vem fodendo, me achata no teu banco Anda no carro de bandido, é tudo o que eu mais quero MC Morena, tamo junto, meio jurado Chega o tubarão, o predado dos paredões Isso é o tubarão, é o bom do gato prego Batendo paredão, aí papai Puxa, é o mocega, agora é contigo, vai tubarão Assim ó, teto só lá aberto Só nós dois dentro do carro Sessão de baseada, ela sentando pra caralho Mas eu sei que ela gosta de ser o tesão Essa mulher anda no carro de bandido, é só se for na minha garraça de burro, né? Teto, solar aberto, o vidro embaçado Fumaça subindo, vários baseados Donde o carro desse canalho vai virar motel MC Morena, bora pro ano, vai Isso é o tubarão, o gato preto, MC Morena, vou bater no paredão, aí Vem fodendo, mexa, tá no teu banco, caramelo Anda no carro de bandido, é tudo que eu mais quero Vem fodendo, mexa, tá no teu banco, caramelo Vem fodendo, mexa, tá no teu banco, caramelo Vem fodendo, mexa, tá no teu banco Anda no carro de bandido, é tudo que eu mais quero Ô menino que tá tocando os quatro cantos do Brasil Tamo junto, João Tubarão Tamo junto, meu parceiro bom do gato preto Chegou tubarão, bebê, com o predador dos paredões Repertório novo de São João, papai, tá batendo paredão Tá ligado, né? Mas eu quero saber Se quando tu me olhas, tu queres me amar Para deixar de ver sexo e tarrado E peço por favor Diga que tu queres me fazer amor Para deixar de ver sexo e tarrado Diga que tu queres estar em busca de alguém Pois eu já te digo que te quero também Chega aqui para dançar, logo vem se rebolar Chega para balançar Balançar aí Diga que tu queres estar em busca de alguém Pois eu já te digo que te quero também Chega aqui para dançar, logo vem se rebolar Chega para balançar Balançar aí Mexe em tuas cadeiras Vai dançar, mulher roleira Para deixar de ver sexo e tarrado Balançar tuas cadeiras Mexe em tuas cadeiras Vai dançar, mulher roleira Para deixar de ver sexo e tarrado Balançar tuas cadeiras Mexe em tuas cadeiras Vai dançar, mulher roleira Para deixar de ver sexo e tarrado Chegou, tubarão bebê, o predador dos paredões Em nome da ProTura 2F, bem produções Explodiu, hein Diga que tu quero estar em busca de alguém Hoje eu já te digo que te quero também Chega aqui para dançar, logo vem se rebolar Chega para balançar, balança aí Diga que tu quero estar em busca de alguém Hoje eu já te digo que te quero também Chega aqui para dançar, logo vem se rebolar Chega para balançar, balança aí Balança tuas cadeiras, mexe em tuas cadeiras Vai dançar mulher roleira, para deixar em ver se é excitado Balança tuas cadeiras, mexe em tuas cadeiras Vai dançar mulher roleira, para deixar em ver se é excitado Balança tuas cadeiras, mexe em tuas cadeiras Vai dançar mulher roleira, para deixar em ver se é excitado Balança tuas cadeiras, mexe em tuas cadeiras Vai dançar a mulher roleira Para deixar o imenso excitado Cessa atualizações, janelas divulgações E teve de ceder, divulga tudo, hein Chegou o tubarão, bebê O predador dos paredões Chegou o tubarão O predador dos paredões Gato preto estourado com medo de piriguete Ao dele passa, eu sei que elas conhecem Fala meu nome, Campina Grande Que as piranha conhecem Fala meu nome lá em João Pessoa Que as piranha conhecem Fala meu nome lá no Evipa Que as piranha conhecem Fala meu nome no Doze do Singa Que as piranha conhecem Fala meu nome lá no Evipa Que as piranha conhecem Fala meu nome no Doze do Singa Que as piranha conhecem Fala meu nome no Doze do Singa Que as piranha conhecem Vários contato no Zap Vários contatinho no Zap Vários contatinho no Zap Vários contatinho no Zap Vários contatinho no Zap Eu conhecem Eu tô com medo de piriguete Que as piranha conhecem Que as piranha conhecem Fala meu nome Que as piranha conhecem Que as piranha conhecem Vários contatinho no Zap 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 Tamo junto meu parceiro, João Tubarão, muito obrigado por essa oportunidade maravilhosa você me deu ai, eu to muito emocionado, contra o gato preto e o tubarão, pronto, deu caralho pro que ele veio. Tamo junto meu parceiro contra o gato preto, Renato papai, isso ou outro? Cartinha do My Delicious, DJ Lima. Ta ligado né? Chegou o tubarão, o predador dos paredões, bota o tubarão e o furacão rito pra bater no paredão aí papai. Assim ó, ontem eu sonhei que estava na Bahia lotado de novinha, curti no meu raiá e tem morena, loira e a ruivinha tomando bucaninha, tudo doida pra sentar. J.S. Paridão, a realidade dos paredões. J.S. Paridão, a dança até se acabar no arraia do tubarão, todas elas vão sentar. J.S. Paridão, a dança até se acabar no arraia do tubarão, todas elas vão sentar. J.S. Paridão, a dança até se acabar no arraia do tubarão, todas elas vão sentar. J.S. Paridão, a dança até se acabar no arraia do tubarão. J.S. Paridão, a dança até se acabar no arraia do tubarão, todas elas vão sentar. J.S. Paridão, a dança até se acabar no arraia do tubarão, todas elas vão sentar. J.S. Paridão, a dança até se acabar no arraia do tubarão, todas elas vão sentar. O tubarão é o furacão que vai bater no paredão. Tchau, tchau. J.S. Paridão, a qualidade dos paridões. Tchau, tchau. J.S. Paridão, o moral de Jequiel. J.S. Paridão. 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 J.S. Paridão.